E nesse fim de semana tem vestibular de verão da UDESC, a prova vai ser realizada no domingo em 16 municípios catarinenses, são mais de 4 mil candidatos inscritos para mais de 1.130 vagas em 54 cursos gratuitos. A prova vai ter 100 questões de múltipla escolha e uma redação serão divididas entre o período da manhã e também da tarde. Você quer mais informações? Todas podem ser acessadas no site udesc.br barra vestibular.